Fala meus amores, tudo bem com vocês? Nós vamos então continuar sobre os assuntos de geografia que nós já começamos nas videoaulas anteriores, tá? E nós vamos falar hoje a respeito da chuva ácida. A chuva ácida é um fenômeno que não acontece somente na Ásia, Europa e Oceania, que são os continentes que vocês estão estudando. A chuva ácida é um fenômeno que é registrado em vários lugares no planeta. Acho que vocês devem se recordar como que ocorre esse fenômeno. Bom, ela é resultado de uma grande concentração de poluição na atmosfera. Então a chuva ácida geralmente ela cai em grandes centros urbanos, onde a concentração de poluição do ar é maior. Mas isso não significa que cidades menores do interior ou com menos poluição estejam livres desse fenômeno, porque o vento pode carregar essas nuvens de chuva e acabar despejando em locais que nem tem tanto uma concentração de poluição, tá? Então a Europa é o continente que tem sofrido muito com a questão da chuva ácida e ele trouxe pra gente na página 46 a respeito desse fenômeno, tá? Pega sua pochila e vamos grifar alguns trechinhos comigo. Conforme vimos no capítulo anterior, o carvão mineral vem sendo servido como combustível desde o século XVIII e em muitas regiões e países como na Europa e na China. Linha de baixo. Por conta dessa utilização intensa e prolongada, acabam se formando chuvas ácidas sobre as regiões carboníferas e industriais, principalmente Alemanha, República Tcheca e Polônia. Fiquem atentos a esses três países, tá? É onde existe a maior ocorrência de chuva ácida, que é por conta da utilização de combustíveis altamente poluentes como o carvão, o petróleo e o gás. Elas se deslocam com os ventos e massas de ar e incidem frequentemente na região mais setentrional da Europa. Então, tem países que não têm nem tanto registro de poluição atmosférica, mas acabam recebendo, através das massas de ar, esse tipo de chuva. As chuvas ácidas ocorrem quando gases poluentes, resultantes da queima de combustíveis fósseis e da atividade industrial, como o dióxido de enxofre e nitrogênio, combinam-se com o hidrogênio presente na atmosfera e se caem em forma de precipitação, tá? Como chuva, neve, geada ou neblina. O resultado é a contaminação do solo, o impacto sobre as florestas e plantações e o desgaste nas estruturas metálicas e também em monumentos, em edificações. Para você ter uma ideia, a chuva ácida, ela é tão perigosa para contaminar o solo, obviamente, mas que ela pode até corroer construções e estátuas de mármore para você ver como que tem alguns tipos de chuva em que o grau de acidez é muito elevado por conta da combinação aí do hidrogênio com as partículas poluidoras. Página 47. Agora, ele vem trazendo para a gente as sequelas a respeito do agente laranja do Vietnã. A guerra do Vietnã, você ainda vai estudar em história porque ela está relacionada aí ao contexto da Guerra Fria e você ainda está em Segunda Guerra. A Guerra Fria vai vir um pouco mais adiante. E em história, você vai estudar que o agente laranja, que é uma arma química, foi muito usada durante a Guerra do Vietnã e ela acabou deixando sequelas negativas, infelizmente, para esse território. Aqui nós temos a imagem, antes da gente começar a leitura, de aviões da Força Aérea Americana dos Estados Unidos despejando o agente laranja sobre a floresta do Vietnã. Por quê? A Guerra do Vietnã foi uma guerra que trouxe derrota para os Estados Unidos porque ela foi realizada dentro de um território de floresta. Os estadunidenses não estavam preparados para esse tipo de combate. Era um território que eles não conheciam. Então, eles jogavam esse agente laranja, que é esse material químico, para que pudesse descampar a floresta e eles pudessem ver os soldados inimigos em campo de batalha, tá? Só que foi uma estratégia de guerra que, infelizmente, trouxe muitos impactos ambientais para as florestas vietnamitas. Ok? Vamos grifar alguns trechinhos comigo? No decorrer do século XX, em especial durante o período da Guerra Fria, muitas guerras, revoluções e conflitos civis eclodiram em países europeus e asiáticos. Vamos pular para baixo. Esse conflito, que durou praticamente 15 anos, foi marcado por grandes perdas humanas e materiais de ambos os lados. Contrariamente ao que se poderia esperar de um confronto tão desigual entre uma superpotência e um pequeno país asiático, o término não deu vitória aos Estados Unidos. As tropas dos Estados Unidos tiveram que se retirar do território. Então, aqui mostra a vitória dos vietnamitas. Essa derrota é uma grande humilhação para os Estados Unidos. Até hoje, eles têm vergonha de falar em guerra do Vietnã, porque um país que é uma grande potência como os Estados Unidos acabou perdendo a guerra para um país que na relevância deles não era nada, mas que acabou derrotando eles nessa guerra. A Guerra do Vietnã, amplamente noticiada e fotografada por jornais do mundo inteiro, ficou marcada não somente pela violência, mas também pelo uso de armas de destruição em massa como de natureza química. Destas, a principal foi herbicidas de oxina, que ficou conhecida como agente laranja. Estima-se que no decorrer do conflito, o exército estadunidense tenha despejado cerca de 80 milhões de litros de herbicidas no território vietnamita. Então, isso acabou contaminando o solo, a água, os lençóis subterrâneos, comprometendo toda a biodiversidade da região. Atualmente, o Vietnã é um país emergente com uma taxa de pobreza inferior a 15%, tá? Diferentemente dos índices socioeconômicos do país, entretanto, muitas florestas que foram atingidas jamais se recuperaram. Bom, e agora, para a gente dar continuidade também ao nosso vídeo de hoje, vamos falar dos remanescentes radioativos soviéticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia e os Estados Unidos estavam fazendo muitos testes nucleares porque estavam em plena Guerra Fria. Então, um queria se sobressair mais do que o outro. Só que esses testes nucleares acabaram deixando muita consequência ruim e negativa para a Europa e para a Ásia, tá? Que foram onde aconteceram os maiores testes nesse período. Vamos ver sobre o que ele fala para a gente aqui. A antiga União Soviética, superpotência socialista da Guerra Fria, realizou centenas de testes com bombas nucleares e de hidrogênio. Seu território imenso era composto por 15 repúblicas que se tornaram depois países independentes. Embora a maior parte tenha sido sob controle da Rússia, outras ex-repúblicas como a Ucrânia e o Cazaquistão apresentam os locais mais atingidos de testes radioativos. Gente, demora décadas para que a radiação saia totalmente do ambiente após um teste como esse. Para vocês terem uma ideia, o acidente de Chernobyl na Ucrânia que você viu no vídeo passado que aconteceu em 1986, a radiação está presente naquele ambiente até hoje. Hoje, é possível você visitar o reator que explodiu, já foi aberto a visitação, mas você só pode ficar lá cinco minutos. Após isso, você já corre um grave risco da radiação entrar no seu organismo e você desenvolver, depois de anos, algum tipo de doença. na parte europeia, da antiga superpotência, a mais afetada, como vocês sabem, foi o acidente de Chernobyl que ocorreu em 86. Hoje, ela é chamada de cidade fantasma porque praticamente ninguém mora lá. Só agora, recentemente, meia dúzia de corajosos de algumas famílias passaram a povoar novamente o ambiente, mas num contexto geral, é uma cidade abandonada. Aqui, nós temos as imagens da cidade que ficou totalmente vazia após a explosão. Página 49. Já na parte asiática da antiga União Soviética, há uma região do antigo Cazaquistão com área equivalente ao tamanho da Bélgica, oficialmente designada como campo de teste. Então, aí você vê essa área que é o polígono no Cazaquistão. Essa imagem é de 91. O país se tornou alvo de testes nucleares. Apesar de existir um protocolo que os países não devem investir nesse tipo de produção, mas a gente sabe que, infelizmente, às escondidas, esse tipo de produção acontece e testes também são realizados. Tanto seus solos quanto os recursos hídricos até hoje apresentam sinais de contaminação radioativa. Então, aí você vê que é uma área totalmente inapropriada para fixação humana, porque os recursos naturais também que ele vai necessitar extrair dali estão todos contaminados, ok? Na próxima videoaula, nós vamos falar dos impactos na Oceania, tá? Mas nós vamos deixar a Oceania por um outro vídeo à parte. Agora, aqui na caixa de descrição, eu vou deixar algumas páginas de exercício para vocês fazerem, tá? Beijo, gente, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.